Acho que o povo lembra do Victor Conte como o cara que sozinho derrubou o mundo dos esportes. Espero que isso mude. Victor faz as coisas darem certo para ele. Acho que tem muito a ver com a forma como controla sua narrativa. É o jeitinho americano. Ele ainda dirige um Bentley? Eu percebi que não existe publicidade ruim, tipo nos anúncios do Google. Seja qual for a palavra que pesquisar, se pesquisar Barry Bonds ou Marion Jones ou Balco, tanto faz. Do lado vai ter um anúncio do ZMA, certo? Então, na essência, eu estava transformando o limão em limonada. E agradeço aos federais? Eles me ajudaram a ganhar milhões de dólares.